Em 1991, a SEGA lançava um dos adeons mais controversos da história, para alguns um retumbante fracasso, e para outros que gostam em respeito desse adicional do Mega Drive, embora uma parcela de pessoas nunca se empolgou com o aparelho, só uma minoria vê como uma máquina decente, de poucos excelentes games que compensavam o seu investimento. Bem-vindo ao próximo nível! After Banner 3 After Banner 3, um jogo programado pela SRI e publicado e distribuído pela SEGA, para o FM Taos em 1992, sendo portado, nesse mesmo ano, para o Mega CD. A versão complementar do Mega Drive, chegou ao mercado europeu em 19 de abril de 1993, como uma terceira parcela da Saga After Banner, exclusivamente para o FM Taos e Mega CD. Portanto, estamos diante de um divertido jogo de avião, que está bem longe do estilo original de After Banner. Do jogo, podemos mais uma vez assumir o controle do F-14 Tomcat, e temos as novas armas dos jogos anteriores também, e o estilo do jogo é mantido em uma sua mecânica básica, mas temos muitas diferenças com os jogos anteriores, entre eles, a capacidade de alternar entre a terceira pessoa e a primeira, ou seja, numa vista que vemos o avião por detrás ou dentro da cabine. E na outra, veremos também, é o avião com a visão pré-definida deste último. Isso torna o jogo cada vez mais parecido com o Jellock, do que com o After Banner, e também o nariz do avião visto de fora, nos impede de ver os inimigos para bater corretamente. Claro que o desenvolvimento do jogo segue a mecânica básica de disparar constantemente contra os seus inimigos e desviar dos projéteis. Graficamente, tem partes espetaculares, e outras nem tanto, sendo as mais notáveis o desenho do nosso avião e dos inimigos, e a fluidez dos seus movimentos, além do efeito dos inimigos se aproximando e se afastando. Ser muito bem feito, as fases são boas, com a escala real impressionante, também são bastante variadas, embora talvez a sensação de velocidade esteja um pouco estranha, principalmente no que diz a respeito ao solo. O jogo aproveita as capacidades do CD, para nos trazer algumas melodias muito boas de sonoridade, que tem numerosos efeitos sonoros de boa qualidade, especialmente para explosões, tiros e vozes. A jogabilidade do game se mantém, há uma mecânica básica dos jogos anteriores, com algumas novidades incluídas, e também temos uma jogabilidade excelente, simples e confortável, que permite manejar o avião perfeitamente, com uma resposta muito boa aos comandos. Também estão incluídas um bom número de novas fases, uma dificuldade que está bem alta. Resumindo, é um bom game da saga Afterburner, para o Mega CD, embora o Afterburner 3, não seja tão divertido, ou tão bom, como os games anteriores. Mas ainda assim, é um bom game, e divertido, bem estilão arcade. É altamente recomendado. A NetFudab, é um jogo que foi programado, e publicado, e distribuído, pela Wolf Team, para o Mega CD, em 1993, sendo o último capítulo, da trilogia, Ernest Evans, cujos dois jogos anteriores, são em ordem cronológica, o The Wild, e o Ernest Evans, ao contrário dos outros dois jogos, são jogos de plataforma e ação, lançados no Mega Drive. O jogo em si aqui, é um beaten up, bastante decente, exclusivo do Mega CD, como qualquer outro jogo, desse estilo, a Net, é capaz de realizar, diversos movimentos, como socar, agarrar o oponente, para arremessá-lo, ou acertá-lo, e pular, e chutar. Também possui magia, de cinco níveis, que depende, de uma barra de energia, que vai sendo preenchida, gradativamente. Quando a barra, estiver completamente cheia, teremos um nível de magia, e então, a barra se esvaziará, e começará a encher novamente, para atingir, um novo nível. Assim que tivermos, pelo menos, um nível de magia, podemos usá-lo, embora, quanto mais tivermos, mais poderoso, será, a magia final. Com essas habilidades, teremos que avançar, por vários cenários, enfrentando os inimigos, que vem, ao longo do nosso caminho, até, inevitável, chefe final, na última fase, tal como o resto, da saga, do início do jogo, entre os níveis, haverá cenas, que nos contam, a história do game. Embora os personagens, possam ser um pouco pequenos, para um jogo desse estilo, a verdade é que, tem bons designs, e animações muito boas, e também, os inimigos, são variados, o suficiente, para não serem repetitivos, e também, as cenas entre os níveis, são muito bem feitas, as configurações, por outro lado, são variadas, e detalhadas, e bem definidas, embora, o uso de cores no jogo, pudesse ser bem melhor. A trilha sonora, contém melodias, bem compostas, com a qualidade de áudio, de CD, que combina muito bem, com o estilo do jogo, além, de efeitos sonoros notáveis, entre as quais, se destacam, as vozes digitalizadas, os gritos dos personagens, quanto a jogabilidade, a protagonista, do jogo, não apresenta, nenhum tipo de problema, no controle, tornando todos, seus golpes, e magias especiais, muito fáceis, de executar, aos quais, devemos agregar, uma resposta, mais que correta, às ordens, transmitidas, através, do seu controle, e também, um jogo, muito bom, com um número, de níveis, e dificuldade, bastante elevada, principalmente, nas lutas, contra os chefes, finais, no mesmo universo, ficcional, de Ernest Evans, e The Wide, a história, se passa, dois anos, depois, de The Wide, e conclui, a história, de Annette, e Ernest, os verdadeiros motivos, de Siegfried, também, finalmente, vieram à tona, depois, de ser resgatada, de um certo, sacrifício, pela figura, paterna, de Ervast Evans, Annette, viaja, pela Europa, e encontra, um culto, no local, que seu pingente, especial, depois, de uma tentativa, de emboscada, no castelo do culto, ela escapa, por pouco, e começa, outra missão, para proteger, o mundo, da destruição, você terá, que completar, a missão, em um bom número, de níveis, como ajuda, além das habilidades, dos cinco níveis, de magia, possui, alguns itens, de interesse, principalmente, refrigerantes, que enchem, um pouco, a barra de vida, e também, frutas, que enchem, ainda mais, do que refrigerantes, são muito úteis, porque, às vezes, é difícil, evitar, ser atingido, resumindo, é um baita, beaten up, bastante decente, para o mega cd, sem dúvida, acaba sendo, o melhor capítulo, da saga, Ernest Evans, que você vai adorar, se gostou, e jogou, The Wide, embora, eu suponho, que Ernest Evans, o segundo título, foi pouco apreciado, por muitos, Cyborg 009, foi programado, pela Riot, e publicado, distribuído, pela Telenet Japão, em 30 de julho, de 1994, embora, tenha, o mesmo título, e o jogo, bem diferente, da versão de Super Nintendo, baseado, apenas, no mesmo mangá, nesta ocasião, encontramos, um jogo, de ação direto, e interessante, embora, falte, aquele toque, original, do jogo, do Super Nintendo, que nos permitiu, aproveitar, as habilidades, de diferentes personagens, acho, que, esta versão, é mais divertida, nessa ocasião, podemos, controlar, um personagem, que logicamente, será o protagonista, do mangá, e com ele, devemos, percorrer, cada cenário, enquanto, atiramos, nos inimigos, que aparecem na tela, até chegarmos, ao confronto, contra o chefe, final, do respectivo nível, para isso, o protagonista, é capaz, de correr, pular, e atirar, podendo, também, realizar, um movimento especial, que nos impulsiona, para o lado, que indicamos, ou seja, para a esquerda, ou para a direita, e também, para cima, e no meio, de um salto, o movimento, pode, fazer você ajudar, a alcançar áreas, inacessíveis, com um simples salto, mas, além deste nível, também, haverá outro, em que, o protagonista, começará, a correr, automaticamente, e teremos, que atirar, em tudo, que se aproxima, parecendo, um pouco, as fases, de corrida, do Alien Storm, graficamente, o jogo, se destaca, em primeiro lugar, pelo sprite, do protagonista, que está bem feito, e tem animações, muito decentes, sendo também, semelhante, ao que apareceu, na versão, de Super Nintendo, embora, eu diria, que nesta versão, o protagonista, do jogo, apresenta, um tamanho, de sprite maior, também, encontraremos, inimigos, muitos variados, chefes finais, originais, alguns, muito grandes, os cenários, serão variados, e detalhados, um bom aproveitamento, da paleta, de cores, do console, garantindo, um bom ambiente, as melodias, que nos acompanham, criam muito bem, e soam boas, enquanto, os efeitos sonoros, são de uma boa qualidade, como o habitual, do Sega CD, por outro lado, este jogo, se destaca também, pela sua elevada, jogabilidade, onde o simples controle, do protagonista, do jogo, facilita, e muito, de realizar os golpes, e cada um, dos movimentos, de ataques, do nosso herói, aos quais, é necessário acrescentar, que as respostas, são muito rápidas, e as instruções, de, que devemos transmitir, a ele, através do nosso controle, é excelente, e ao mesmo tempo, tem uma extensão, bastante interessante, e uma dificuldade, progressiva, que se torna, cada vez mais difícil, como que o jogo, está em japonês, a história, fica em segundo plano, mas mostra, que tem um certo, atuar bem adulto, e momentos, bastante dramáticos, em qualquer caso, você terá, que completar, várias fases longas, e variadas, como objetos, que nos ajudam, a completar, com sucesso, a missão, temos principalmente, aqueles, que melhoram, a nossa capacidade, de tiro, aqueles, que restauram, a nossa barra, de vitalidade, que serão, essenciais, para ultrapassar, determinados momentos, da aventura, podendo também, encontrar vidas valiosas, extras, espalhadas, pelas fases, resumindo, é um jogo de ação, muito interessante, para o mega cd, e é uma pena, ter saído, somente no japão, pois estando, na língua, do país do sol nascente, sentimos, falta, do que parece ser, uma história, bem interessante, e divertida, O Dungeon Explorer, foi programado, pela Weston, os mesmos, da saga Wonderboy, e publicado, e distribuído, pela SEGA, em 1994, chegando, este mesmo ano, nos Estados Unidos, quanto na Europa, apesar, de compartilhar, a saga, e o título, com a versão, TurboGrafx-16, é preciso dizer, que na realidade, estamos diante, de um jogo, completamente diferente, mas ainda assim, é um jogo de ação, com elementos de RPG, muito bom, só que dessa vez, está mais para um próximo, de um ganglet, embora, o PC Engine, original, tenha, prestado, certos elementos, de ganglet, nesta edição, esses elementos, são muito mais, perceptíveis, apresentando, é, masmorras, muito maiores, nos quais, existe um grau, de exploração, muito maior, e o objetivo, das masmorras, é basicamente, o mesmo, explorar, lutar contra, os monstros, presentes, destruir ninhos, derrotar, o chefe, da masmorra, e escapar dela, com vida, a taxa, de desova, de monstros, de ninhos, é muito maior, do que a versão, TurboGrafx, o que, significa, que temos que lutar, contra um número, maior, de monstros, e também, temos, um modo, multiplayer, em que, o segundo jogador, escolhe um personagem, de uma classe, diferente, embora o número, de classes, seja reduzido, para seis, outra novidade, em relação, ao original, é que, além da barra de vida, temos, uma barra de fome, que vai diminuindo, gradativamente, felizmente, além das, poções típicas, para restaurar a vida, também temos, que nos alimentar, para saciar, a fome, do nosso personagem, personagem, os sprites, dos personagens, são diferentes, dos heróis, e os outros monstros, que podemos encontrar, são maiores, e melhores desenhados, enquanto, os diferentes cenários, são variados, e mais detalhados, do que na versão, de PC e engine, também, equipado, com uma melhor, atmosfera, para a trilha sonora, os benefícios, de formato cd, também, são aproveitados, para oferecer, melodias, muito boas, que dão, um tom perfeito, ao jogo, além de inúmeros, efeitos sonoros, repleto de vozes, digitalizadas, quanto a jogabilidade, é um título, que se destaca, pela sua mecânica, direta e viciante, e pelo seu controle, muito simples, que permite, executar, com muita facilidade, os movimentos, de ataque, dos nossos protagonistas, aos quais, que devemos também, acrescentar, uma resposta, muito boa, aos comandos, e também, um jogo, bastante longo, ainda mais longo, que a versão original, além de ser, bastante difícil, também, mais do que o original, sobretudo, porque temos, que monitorar, o nosso grau de fome, as masmorras, maiores, e o maior número, de inimigos, a dificuldade, é, deduzida, com, consideravelmente, pelo, multiplayer, embora, ao contrário, do original, que permite, cinco jogadores, simultâneos, aqui, é reduzido, para quatro, a história, em si, começa assim, há muito tempo, o malvado, Darkly, trancou, a deusa da ambição, em sua torre, sempre mantendo, seus poderes, sob o controle, ela prometeu, conceder um desejo, a quem for capaz, de derrotar, suas forças, e resgatá-la, ninguém voltou, da torre negra, e não se sabe, se a deusa, da ambição, existe ou não, resumindo, o jogo, Dungeon Explorer, para o Mega CD, que tem, algumas melhorias, em relação, a versão, de TurboGrafx, 16, mas também, com algumas coisas, piores, mas ainda assim, é um jogo, muito bom, e altamente, recomendado, Devastator, é um jogo, programado, e publicado, e distribuído, pela Wolf Team, para o Mega CD, foi lançado, no Japão, em 28 de maio, de 1993, embora, infelizmente, nunca tenha, chegado ao ocidente, lançado, como peça, promocional, do Dark Anime, The One Devastator, estamos, diante, de um jogo, de ação, frenético, muito bom, no qual, controlamos, um poderoso, mecha, basicamente, vamos, encontrar, dois tipos, de níveis, o primeiro, e mais comum, tipo de jogo, de ação lateral, em que devemos, avançar, por cada cenário, enquanto, destruímos, inimigos, que aparece, também, muitas vezes, como um importante, elemento de plataforma, para no final, de cada percurso, enfrentarmos, um chefe final, de cada fase, mas também, temos outro nível, de estilo diferente, embora, enquadrados, ao gênero de ação, que é o shooting up, de rolagem, horizontal, nesses níveis, voaremos, com o nosso, mecha, em níveis, de rolagem, automático, enquanto, atiramos, nos inimigos, que cruzam, nosso caminho, para finalmente, enfrentar, outro chefe, na final da fase, embora, graficamente, o primeiro nível, possa parecer, feio, um jogo, cujo gráfico, melhora, a medida, que avançamos, o sprite, do protagonista, bem desenhado, e tem um tamanho, adequado, e tem, boas animações, além disso, seremos perseguidos, por uma boa variedade, de inimigos, entre os quais, se destacam, os chefes finais, todos, esse enorme, em tamanho, e visualmente, impressionantes, os cenários, vão do pior, ao melhor, sendo o pior, sem dúvida, o primeiro, mas a partir disso, melhora, além de serem, detalhados, variados, e bem definidos, possuem elementos, interessantes, como, transparências, e efeitos de escala, como outros jogos, do mega cd, o aspecto sonoro, é excelente, graças, as melodias, bem compostas, com alta qualidade, de áudio, e numerosos, e muito bem feitos, efeitos sonoros, entretanto, no assunto, da jogabilidade, é preciso dizer, que o mecha, que controlamos, tem um controle, muito simples, portanto, podemos realizar, todos os movimentos, e ataques, que podemos fazer, com ele, é muito fácil, ao qual devemos, adicionar uma resposta, muito boa, as variações, que devemos transmitir, através, do controle, por outro lado, tem uma extensão, interessante, de sete fases, e uma dificuldade, bem ajustada, que se aproxima, e é muito alta, mas, é um jogo, muito, desesperado, e geralmente, é bem acessível, resumindo, é um jogo, que já são, muito bom, para o Mega CD, e vai agradar, os fãs do gênero, um dos grandes, azarões, da plataforma, por não ter saído, nas outras, regiões, do globo, a versão, de eco, the tides of time, para o Mega CD, é brilhante, e foi assim, com a versão, do Mega Drive, programada, pela nova trade, publicado, e distribuído, pela Sega, saindo na Europa, e nos Estados Unidos, em 1994, estamos diante, de uma versão, melhor, que o original, o jogo, é muito parecido, com sua versão, do Mega Drive, com quase exatamente, o mesmo desenvolvimento, e por isso, é um jogo, de aventura, subaquático, no qual, controlamos, um golfinho, eco, que deve navegar, por cada nível, labiríntico, enquanto procuramos, objetos, que nos permitam, superar, a barreira, que dá, acesso, ao nível seguinte, lutamos, contra vários inimigos, e controlamos, as reservas de vida, e oxigênio, porque, sendo o golfinho, eco, não pode permanecer, debaixo de água, por muito tempo, mas de vez em quando, deve emergir, a superfície, para respirar, embora, o nível de desenvolvimento, desta versão, seja quase igual, ao original, estão incluindo, alguns, níveis extras, que não são, que não estão presentes, na versão do Mega Drive, cerca de 4, ou 5, novos níveis, o que prolonga, a duração do jogo, e que torna o jogo, a jornada, para Atlântida, ainda maior, a partir da zona do gelo, não se torna, tão abrupta, porque, os novos níveis, estão entre, a zona, da Atlântida, graficamente, é igual, o jogo do Mega Drive, uma coisa boa, porque, o original, tinha um ótimo nível visual, com o golfinho, bem mais definido, do que no primeiro jogo, muito bem animado, com movimentos fluidos, inimigos, e outros, muito bem feitos, chega das semelhanças, com a versão original, porque, a partir daqui, tudo é novo, começando pela introdução, e os outros vídeos, em 3D, que as vezes, não lembra, as cenas de vídeo, de The Echo, Defensa, The Future, do Dreamcast, mas, o melhor de tudo, está na melodia, em que, o compositor, da trilha sonora, da primeira parte, volta para fazer, outras grandes músicas, repletas, de lindas melodias, ambientes, que mergulham, totalmente, neste mundo, subaquático, acrescentando, efeitos sonoros, muito bons, alguns retirados, diretamente, do Mega Drive, quanto a jogabilidade, é um jogo, com a mesma mecânica, e desenvolvimento, da sua versão, de Mega Drive, mais a adição, de novas fases, sobretudo, sua maravilhosa, banda sonora, fazem valer a pena, mesmo tendo, respeito, o controle simples, e uma boa resposta, aos comandos, sendo assim, essa versão do jogo, é muito difícil, embora, não tão difícil, quanto o primeiro jogo, em suma, pode-se dizer, que estamos perante, a versão definitiva, de The Tides of Time, dando origem, a uma fantástica aventura, subaquática, uma verdadeira, obra de arte, F1 Circle CD, é um jogo, de corrida, desenvolvido, e publicado, pela, Nishibutsu, lançado no Japão, em 1994, um jogo, de corrida, de Fórmula 1, oficialmente, licenciado, pela FIA, o game, apresenta, uma perspectiva, em primeira pessoa, e a único título, da franquia, Nishibutsu, que não oferece, uma visão original, de cima, para baixo, ou visão aérea, introduzida, em Super F1 Circus 2, o jogo, incluiu, quatro modos, de corrida, que dá a opção, de cinco tipos, diferentes de carros, da Fórmula 1, dos anos 60, aos anos 90, que podem ser testados, na pista, do Grand Prix, de Tóquio, o Test Drive, oferece a possibilidade, de correr, com qualquer equipe, das temporadas, entre 91, a 93, 20 pistas diferentes, para praticar, livremente, ou como, contra relógio, né, modo, contra relógio, o game, permite, o jogador, começar, no circuito, de Fórmula 1, com um novo piloto, chegando ao topo, e usando suas conquistas, e ganhos, para se atualizar, e comprar novos veículos, o campeonato mundial, de Fórmula 1, é o principal atração, que permite, ao jogador, participar, exaustiva, temporada, de 16 corridas, tentando vencer, o campeonato mundial, graficamente, o jogo, lembra, muito, Mônaco, GP2, Jaguar XJ, 220, esse é um jogo, de corrida, muito bom, que na minha opinião, é o melhor, do gênero, do complemento, do Mega Drive, o sistema, de jogo, é muito semelhante, ao da saga, Lotus, da Gremlin, viremos, por trás, o carro, que dirigimos, a visão, também, é utilizada, pela Lotus, ou, pelo, Walt Run, antes de iniciar, uma corrida, de torneio, teremos, que percorrer, o circuito, até o grid, de largada, dependendo, da posição, que terminamos, na corrida, do final, recebemos, uma quantidade, em dinheiro, e o dinheiro, que poderá, ser usado, para melhorar, o carro, além, do torneio, temos, também, o modo de treino, e que nos, habituamos, a controlar, o carro, e também, não poderia, faltar, a opção, de dois jogadores, simultâneos, mas, sem dúvida, a opção, mais interessante, é aquela, que nos, permite, desenhar, os nossos, circuitos, próprios, o design, dos carros, é muito bom, e ele, se movimenta, com agilidade, e a quantidade, de carros, pode ser, muito alta, os circuitos, tem um design, variado, detalhado, e bem posicionado, enquanto, a sensação, de movimento, e de velocidade, é muito boa, podemos, escolher, entre, cerca, de sete, melodias, diferentes, e todas, elas, com, a qualidade, de CD, e formato, proporciona, os efeitos, sonoros, são bem feitos, principalmente, o som, do motor, e as vozes, dos jurados, embora, não chegue, perto, da qualidade, da música, quanto, a jogabilidade, como, em qualquer outro, jogo de carro, é que, é prática, mas, o veículo, responde, muito bem, aos comandos, o controle, do carro, é simples, e muito preciso, e confiável, no geral, o jogo, bastante divertido, a competição, é composta, por cerca, de 32 circuitos, além, destes, podemos, desenhar, os nossos próprios, para que, o número, de pistas, se torne eterno, as corridas, não são nada, fáceis, pois, os adversários, são competitivos, mas, praticando, podemos vencer, e o jogo, também, oferece a possibilidade, de salvar, o progresso, resumindo, é um ótimo, jogo de corrida, muito bom, para o Mega CD, que, embora, na minha opinião, pudesse ter saído, no Mega Drive, e é melhor, título do gênero, do Adeão, do Mega Drive, Altamente Recomendado, E aí, estão gostando do vídeo, deixe seus likes, para nos ajudar, deixe também, seu comentário, e ative o sininho, para receber, todas as notificações, do canal, nos ajude, compartilhando, os vídeos do canal, e, sigamos o vídeo, A versão de Pugsy, do Mega CD, foi programada, assim, com a versão original, do Mega Drive, pela Travels Trails, e publicado, distribuído, pela Psygnosis, também chegando, à venda na Europa, e nos Estados Unidos, em 1993, embora, mais tarde, que no Mega Drive, esta, é uma versão, tão boa, quanto a original, sendo a versão, definitiva do jogo, pois, além das óbvias, melhorias no jogo, no som, e nas, introduções, inclui o material, não presente, no jogo original, o desenvolvimento, e a mecânica do jogo, são exatamente, as mesmas, que vimos, em sua versão, do Mega Drive, portanto, é um curioso, jogo de plataforma, misturado, com elementos, de puzzle, no qual, nosso protagonista, alienígena, deve utilizar, os elementos, e vai encontrar, as fases, para chegar, até o final, do nível, ao mesmo tempo, devemos matar, os inimigos, que nos incomodam, embora o jogo, esteja, praticamente, traçado, no seu desenvolvimento, original, o importante, a de se dizer, é que, esta versão, inclui, mais nove níveis, e três novos, chefes, e um deles, em FMV, o nível gráfico, do jogo, é praticamente, idêntico, ao original, embora, deva ser dito, que os cenários, são um pouco, mais detalhados, que no Mega Drive, e a grande variedade, de inimigos, diferentes, e também, o jogo, mantém, chefes enormes, e os novos, chefes também, são muito, bem feitos, os cenários, continuam, muito detalhados, e coloridos, e as, novas fases, também, seguirão, essa tendência, a música, embora, esta, soe, muito melhor, que uma das outras, a variedade, e a verdade, que, as músicas, do Mega Drive, é muito melhor, e mais variada, e tem, composições, superiores, na minha opinião, em termos, de efeitos sonoros, esta versão, é muito, superior, ao original, o jogo, inclui, cenas, em vídeo, muito bem feitas, que nos contam, a história do jogo, quanto a jogabilidade, a mecânica, do jogo, é basicamente, a mesma, do original, pelo que, será, um jogo, mais divertido, e entretido, mantendo-se, também, com controle simples, e com uma, excelente resposta, aos comandos, do console, a grande extensão, do jogo, que é ampliada, um pouco mais, de nove níveis, novos, além disso, o mesmo nível, de dificuldade, é mantido, ou seja, é bem alto, resumindo, sem dúvida, a melhor versão, desse jogo, de plataforma, com elementos, de puzzle, que são, excelentes, e é, muito recomendável, A versão, de Prince of Persia, para o Mega CD, foi programada, pela Beats Laboratory, e publicada, e distribuída, pela Victor Interactive Software, sendo colocada, à venda, no Japão, em 1992, e nos Estados Unidos, mais tarde, daquele mesmo ano, na Europa, e no Brasil, em 1993, na Europa, e nos Estados Unidos, foi publicado, pela Sega, e no Brasil, pela Tectoy, esta, é uma versão, muito boa, deste grande clássico, que também, é diferente, da versão do Mega Drive, e também, muito divertido, o desenvolvimento, do jogo, é estritamente, baseado, na versão original, como no caso, da maioria, das versões existentes, exceto, a do Super Nintendo, portanto, uma aventura de ação, com conotações, de plataforma, e os mesmos níveis, então, novamente, controlaremos, este príncipe, onde a aventura, não pode levar, mais do que uma hora, porque senão, game over, o nível gráfico, do jogo, não apresenta, muitas diferenças, da versão, para o Mega Drive, esta versão, está muito bem feita, com um príncipe, muito bem desenhado, e que, como todas as versões, possui, animações, extraordinárias, para todos, seus movimentos, alguns inimigos, são bem feitos, e animados, em cenários, bastante bem montados, embora, seja muito semelhante, um entre outro, apresentando assim, capacidade proporcionada, pelo CD, tem músicas, de muito boa qualidade, tanto em termos, de composição, como no nível de áudio, sendo uma das versões, com melhor sonoridade, e isto, acrescentamos, alguns efeitos sonoros, de muito boa qualidade, até os vídeos, estão incluídos, de desenhos animados, que nos contam a história, em termos de jogabilidade, o jogo tem, exatamente, a mesma mecânica, do original, tal como no Mega Drive, no total, uma boa versão, e por isso, é um jogo, muito divertido, e viciante, que também, tem os controles, muito simples, e adaptados, além de uma resposta, muito boa, aos nossos comandos, por outro lado, também, são compartilhados, um elevado número, de fases, e uma dificuldade, muito elevada, resumindo, uma versão, muito boa, deste clássico, e pela primeira vez, não é uma cópia, da versão de Mega Drive, nível estético, embora, compartilhe desenvolvimento, que ambos, os jogos, são baseados, em mesmos, do clássico, altamente, recomendado, aí, para vocês, galera, a versão, de Shadow of the Beast, para o Mega CD, foi programada, pela Digital Developer, e publicada, e distribuída, pela Psygnosis, alcançando, a Europa, e os Estados Unidos, bem como no Japão, também, em 1994, embora, nesse último país, a distribuição, tenha ficado, recaído, pela Victory, Interactive Software, embora, compartilhe, o desenvolvimento, com a versão, de Mega Drive, não é um porte, mas sim, um jogo, muito fiel, a versão, do Amiga, principalmente, no nível técnico, sendo, que um jogo, de plataforma, e aventuração, muito boa, embora, com um nível, de dificuldade, muito elevado, o desenvolvimento, do jogo, é basicamente, o mesmo, do Mega Drive, que claro, é herdado, da versão, de Amiga, então, praticamente, vamos encontrar, os mesmos inimigos, lugares, quebra-cabeças, chefes finais, quase, sem nenhuma, mudança, relevante, além disso, O gráfico do jogo, é apresentado ao jogador, e é muito mais fiel, ao porte de Amiga, sendo, neste aspecto, um muito melhor, que a versão do Mega Drive, isto não é, tão perceptível, na aparência dos inimigos, que aparecem, muito semelhantes, embora, os do Mega CD, são um pouco mais superiores, então, todos estes, parecem ótimos, e tem boas animações, e os chefes, são um pouco maiores, mas aonde, as diferenças visuais, são mais perceptíveis, e sem dúvida, são no protagonista, com a aparência, e a armadura, diferente, do Mega Drive, ele usa uma espécie, de calça, e nos cenários, são muito mais detalhados, com elementos, muito mais ricos, e com detalhes, como uma casa, muito maior, mais bonita, muito mais parecida, com a versão do Amiga, claro, que em termos de som, será claramente superior, com melodias de qualidade, e que somam muito bem, além de efeitos sonoros, fantásticos, e muitos realistas, e isso, sem esquecer, algumas cinemáticas, sensacionais, que obviamente, não estão presentes, no Mega Drive, passando ao tema, da jogabilidade, encontramos, uma mecânica, que é basicamente, a mesma da versão, no Mega, tanto que no desenvolvimento, quanto na execução, é um jogo, tão divertido, e viciante, quanto o resto, das versões, também desfrutando, de um controle, muito bom, uma resposta, aos comandos excelentes, não é um jogo, muito longo, mas pelo contrário, a dificuldade, que atrapalha, por ser muito alta, e que demora, um pouco, para terminar o jogo, claro, a dificuldade, é atenuante, em comparação, com a versão do Amiga, resumindo, é uma versão, muito boa, deste clássico, do Amiga, um muito mais fiel, que o port do Mega Drive, e é, altamente recomendado, Soul Star, é um jogo, programado e publicado, distribuído, pela Core Design, para o Mega CD, aparecendo em 1994, na Europa, nos Estados Unidos, e no Japão, com a Victor Interactive Software, cuidando das tarefas, de publicação, nesses dois países, o jogo de navinha, é muito bom, e tem uma particularidade, de alternar, entre três tipos, de estilos, dependendo, do veículo utilizado, o sistema de jogo, varia dependendo, do veículo, no qual, o nosso combate espacial, é transformado, desta forma, na sua forma inicial, o jogo, apresenta-se, como um jogo estilo, Star Wing, ou Space Harry, no qual, normalmente, vamos, a uma estrutura gigantesca, ou um planeta, no qual, devemos, destruir os inimigos, incomodar, a segunda forma, somos apresentado, a uma perspectiva, idêntica, a anterior, sim, somos livres, para nos movimentar, em um ambiente, em 360 graus, tendo que explorar, esses ambientes, a terceira forma, é semelhante, a anterior, mas, neste caso, não pilotamos, uma aeronave, mas sim, controlamos, um robô mecânico, terrestre, temos uma nave, muito bem desenhada, em todas, as suas formas, numerosas, variadas, de inimigos, bons, efeitos de explosão, tiro, e enormes, chefes finais, mas, que mais se destaca, é a fluidez, que o cenário, se move, e a variedade, de nível, no detalhe, desses cenários, além, do bom efeito, de escale, sem contar, nos níveis, livre, de movimentação, que tudo parece, quase 3D, como não poderia deixar de ser, os aspectos sonoros, também, é brilhante, com melodias, muito boas, efeitos sonoros, variados, e de boa qualidade, passando ao tema, para a jogabilidade, é preciso dizer, que se trata, de um jogo, com uma mecânica, interessante, e variando, um controle, simples, da nave, o que permite, em seus movimentos, e ataques, sejam, feitos, de uma forma, muito confortável, e intuitiva, o que deve ser, é adicionado, é uma resposta, muito boa, aos comandos, do nosso controle, por outro lado, também, tem uma extensão, interessante, e uma dificuldade, bem elevada, principalmente, nas zonas, com a liberdade, de circulação, resumindo, é um shooting up, muito bom, bastante variado, em seu estilo, para o mega cd, que vai agradar, os fãs do gênero, e também, é altamente recomendado, se o field, é um jogo, programado, e publicado, distribuído, pela game arts, para pc, 8801, em 1986, e logo, depois, foi portado, para o fm7, e para o ms dos, a versão, para o mega cd, é na verdade, um remake, do jogo original, e foi lançado, na europa, em 1993, pela sega, é um ótimo, shooting up, em que, sem dúvida, um dos melhores jogos, do complemento, para o mega drive, basicamente, ele pode ser classificado, como um jogo, de navinha, de rolagem horizontal, e vertical, ao mesmo tempo, mas tem, suas próprias, peculiaridades, para começar, temos apenas, uma vida, nenhuma possibilidade, de continuar, o que torna, esse jogo, uma aventura, quase impossível, muito difícil, para compensar, sua nave, pode receber, vários golpes, antes de ser destruída, ataques, que reduzirão, as capacidades, da sua nave, seja, eliminando, os escudos, ou diminuindo, a capacidade, de disparo, além disso, nem sempre, nos limitamos, para avançar, como, um tiro vertical, tradicional, mas, as vezes, se você mover, para a esquerda, ou para a direita, o que lhe dá, um toque, de variedade, tendo, a que atirar, nos inimigos, que chegam, até nós, no topo, da tela, melhorar, a defesa, e o armamento, da nave, ao enfrentar, os perigosos, chefes, finais, e graficamente, está entre os melhores, jogos, do Mega CD, o jogo, usa, naves poligonais, em ambientes, pré-renderizados, e é isso, que, foi comparado, ao Starwing, do Super Nintendo, e a verdade, que, além disso, o sistema gráfico, escolhido, se adapta, muito bem, e é bastante, realista, a qualidade, das melodias, do CD, parecem, excelentes, em um nível, semelhante, a outros, títulos, do ADD1, da SEGA, enquanto, os efeitos sonoros, são fortes, variados, e muito bem feitos, em termos, de jogabilidade, deve-se notar, que a nave, tem controle simples, que inclui, ataques, e movimentos, muito fáceis, uma ótima, resposta, aos comandos, através do seu controle, o que só aumenta, a jogabilidade, por outro lado, tem um bom número, de fases, e a dificuldade, é bastante alta, como convém, em um jogo, dessas características, vamos lembrar, que quase todos, os jogos, de shooting up, tem uma dificuldade, bastante alta, e a história do jogo, nos mostra, uma campanha, de guerra espacial, quando o inimigo, é liderado, por um homem, chamado, Shackalite, que invade, o computador, da terra, e dando-lhe, o controle, sobre todas, as armas espaciais, do sistema solar, a única esperança, da terra, é uma pequena, frota, fora de alcance, dos computadores, provida, de um esquadrão, de caças, aéreos, se field, SA-77, esses terão, que cumprir, sua missão, em várias fases, longas e variadas, e acima de tudo, difíceis, para nós, ajudar na missão, temos, vários itens, que vão nos ajudar, ao longo da aventura, estas são, basicamente, armas, e algumas, nos quais, teremos acumulados, acho que, múltiplos, de 50 mil, e as atualizações, como escudos, de reparos navais, fogo automático, mais a velocidade, ou armamento melhorado, em suma, um dos melhores títulos, programados, para o mega cd, em um remake, que, supera, e muito, o surf field, original, por sua jogabilidade, requintada, uma seção técnica, surpreendente, especialmente, em termos de gráficos, e porque, é um magnífico, shooting up, em si, uma verdadeira, obra prima, a versão, de spider man, versus kingpin, foi programada, pela sega, off america, e a monkey business, inc, distribuída, pela sega america, em 1993, chegando ao mercado, europeu, em janeiro, de 1994, o jogo, de plataforma, ação, protagonizado, pelo cabeça de teia, muito parecido, com o estilo, do jogo, que apareceu no mega drive, mas, contém, elementos novos, o suficiente, para torná-lo, um jogo, completamente diferente, desta vez, não é um jogo, linear, como seu irmão, de 16 bits, pois, submetemos, aos níveis, através de um mapa, da cidade, podemos começar, na área, onde, queremos procurar, cada um dos chefes, finais, que aguardam as chaves, que devemos procurar, os níveis, são semelhantes, aos vistos no mega drive, mas, estes estão, redesenhados, e embora, contenham, muitos elementos, já vistos, anteriormente, os percursos, são, totalmente, diferentes, diferentes, tem, mais alguns obstáculos, mais, quatro chefes finais, fora isso, o sistema de jogo, é idêntico, um ao outro, com a mesma jogabilidade, os mesmos, movimento, portanto, temos um jogo, longo, difícil, com uma ótima jogabilidade, este título, já tinha no mega drive, mas, com altos e baixos, o sprite do homem aranha, é bem feito, e tem animações, muito boas, embora, no geral, os inimigos, também, sejam, de uma qualidade, muito boa, são, quase, é, meio estranhos, e lamentáveis, os inimigos finais, estão, muito bem feitos, principalmente, o dos dois níveis, novos, os cenários, tendem, a ser simples, mas, são variados, e bem executados, um excelente trabalho, foi feito, com, as cenas, de animação, e as melodias, são muito boas, são bem compostas, e acompanham, perfeitamente, a ação, enquanto, os efeitos sonoros, são muito mais discretos, embora, não sejam ruins, no que diz respeito, a jogabilidade, é preciso dizer, que, controlar o homem aranha, é muito simples, e executar, todas as suas habilidades, é muito fácil, além do fato, de que, a resposta aos comandos, são bastante rápida, de resto, é um jogo longo, com dificuldade ajustável, que pode ser, abordado, em diversas formas, e que lhe confere, infinitas possibilidades, o enredo, é exatamente o mesmo, da versão do mega drive, o malvado chefão do crime, plantou, uma bomba, que vai explodir, em 24 horas, mas, para enganar o público, ele faz acreditar, que quem foi que plantou a bomba, foi o homem aranha, então, ele oferece uma recompensa, para quem capturar, o cabeça de teia, o homem aranha, deve obter, chaves, que protegem, vários, dos inimigos, mais perigosos, e do rastreador, de paredes, para desarmar as bombas, e deter, o rei do crime, resgatar Mary Jane, e limpar seu nome, o número de fases, ultrapassa, em muito, as 45, o que pode dar, uma ideia, de qual extenso, esse título pode ser, além disso, são incluídos, dois novos níveis, sem serem baseados, no níveis, visto no mega drive, que são, mystery, e vulture, que também, antes do confronto final, contra, o chefe do crime, teremos que lutar, contra, bull eye, e blue de Mary, esses quatro, serão, os novos, super vilões, do jogo, para nos ajudar, temos itens, de recuperação, de vida, itens, também, de fluido, de teia, usados, em vários lugares, resumindo, estamos perante, a um grande jogo, do homem aranha, baseado na versão, do mega drive, mas que supera, e multiplica, em muito, as possibilidades, do jogo, que já oferecia, na versão original, uma verdadeira, obra prima, Os Smurfs, o jogo de aventura, plataforma 2D, desenvolvido, pela, Virtual Studio, publicado, pela Infogrames, em 1995, o malvado gargamel, capturou, três dos Smurfs, para que eles, possam, comê-lo, para jantar, mais uma vez, um dos Smurfs, deve embarcar, em uma jornada, perigosa, e resgatar, os Smurfs, capturados, vença, os dois primeiros, chefes, para resgatar, os dois primeiros, Smurfs, e então, você poderá, enfrentar, o gargamel, abra caminho, pelas florestas, pântanos, montanhas, minas, e muito mais, também, monte, uma cegonha, em um carrinho, de mina, e também, em um tronco, para derrotar, gargamel, e seus, acéclas, e resgatar, os Smurfs, desaparecidos, o design, dos níveis, é um avanço, em relação, as versões, de 8 bits, da sega, que permite, uma interação ambiental, bem maior, para obter, os itens, antes difíceis, de alcançar, você pode jogar, com os personagens, resgatado, e é um ótimo, toque, que abre, a jogabilidade, devido, as suas habilidades, especiais, de cada Smurf, a mistura, de alguns elementos, menores, como quebra-cabeças, que força, você, desacelerar, um pouco, e verificar, os ambientes, durante as fases, em busca, de algum item, útil, o bom, uso, do Parallax, e do mapa, mundi, exibido, antes, de cada estágio, é uma, bela apresentação, e as atualizações, que foram feitas, para essa versão, são as músicas em CD, duas introduções curtas, em FMV, as músicas, são ainda mais, inadequadas, do que na versão, de Mega Drive, já que o áudio, dramático, do CD, não está de acordo, com a maioria dos locais, chega a ser, meio estranho, mas da mesma forma, há uma nítida, falta de atmosfera, em cada estágio, principalmente, devido, aos efeitos sonoros, reduzidos, que são muito baixos, de serem ouvidos, Wide Wood, é um jogo, programado e publicado, distribuído, pela Sega, of America, para o Mega CD, em 1995, permanecendo, exclusivamente, no mercado, norte-americano, é um jogo, de plataforma, protagonizado, por um lápis, tecnicamente, estranho, e bizarro, embora, eu considero, um jogo divertido, a jogabilidade, poderia ser, muito melhor, é um jogo, de plataforma, bidimensional, bastante tradicional, que o protagonista, deve avançar, de plataforma, em plataforma, eliminando, os inimigos, pelo caminho, e no final, da jornada, enfrentando, o chefe, final de cada fase, no entanto, também, tem seus detalhes, originais, uma delas, é a forma, de eliminar, os inimigos, sendo um lápis, antropomófico, deve apagar, os seus inimigos, como uma borracha, presa na sua ponta, como qualquer, outro lápis, o que se faz, saltando sobre eles, como em qualquer, outra plataforma, ele também, tem a habilidade, de desenhar, coisas, que se tornam reais, como aviões, de papel, que nos tornam, e nos ajudam, a planar, por alguns momentos, a primeira coisa, que se destaca, graficamente, é o sprite, do protagonista, bem desenhado, com animações, fantásticas, embora, deve ser dito, que não é muito, carismático, porém, também, encontramos, um bom número, de inimigos, bem variados, além de chefes, bem animados, com muita, personalidade, e muito mais, claro, que o protagonista, os cenários, são detalhados, muito coloridos, com uma estética, de ambiente, muito bem feita, destacando-se também, as fases, bônus, com estética, em 3D, os temas, musicais, são muito divertidos, e de muito, boa qualidade, os efeitos sonoros, são numerosos, e muito bem feitos, onde as coisas vacilam um pouco, é na jogabilidade, em que, apesar do controle simples, de wood, na facilidade, de fazer seus movimentos, aos quais, como sempre, acrescentamos, uma boa resposta, aos comandos no controle, e também, é preciso dizer, que, o jogo exige, muita prática, principalmente, na hora, de eliminar os inimigos, por outro lado, o jogo tem, uma boa duração, e uma dificuldade, é bastante alta, principalmente, pelo manejo, do protagonista, como itens, de interesse, possui os elementos, que fazem, recuperar a vitalidade, e que lhe permite, desenhar coisas, resumindo, é um jogo, de plataforma decente, para o mega cd, com gráficos, e som muito bons, embora, pudesse ser um pouco, melhor, se o protagonista, não tivesse, carisma nenhum, e se, os controles, fossem, bem melhores, mas ainda assim, é um jogo, muito divertido, e bastante recomendado, bom, indo nessa, não deixe de curtir, compartilhar, o conteúdo do canal, veja que tem bastante, gente que assiste os vídeos, mas não está inscrita, no canal galera, bora se inscrever, deixar o sininho, de atualização ligado, para você, receber todas, as atualizações, e feliz festas, e feliz ano novo galera, e até, 2024, ou, outra data, e ó, fui! Wanna see more? Take it!